Olá, pessoal! Começamos a segunda aula de erros sobre elementos do tipo. Vamos fazer um pouquinho diferente essa aula, nós vamos dar uma lida no artigo inteiro aqui e depois passar parágrafo por parágrafo, causa por causa aqui, para a gente poder continuar a aula passada e entender o que falta desse artigo 20. O capo te fala o seguinte, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Nós já estudamos isso aqui na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre as discriminantes putativas, que vem prevista aqui no parágrafo 1º, que diz o seguinte, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe em situação de fato que, se ela existisse, tornaria ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por 3º, parágrafo 2º, responde pelo crime o 3º que determina o erro. Isso aqui é bem tranquilo, nem vou comentar muito sobre esse parágrafo 2º. E o erro sobre a pessoa, que está previsto no parágrafo 3º? O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Bom, lido aqui para vocês o artigo 20 e seus parágrafos, nós vamos continuar falando sobre erro do tipo. Na última aula, eu falei um pouquinho para vocês sobre o erro acidental. Dei uma definição dele e passei quais eram as hipóteses desse erro acidental. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo sobre esse erro acidental. O que é esse erro acidental, então? Esse erro acidental ocorre quando o agente age sabendo, isso é muito importante, que comete um delito. Então, no erro acidental, o agente sempre sabe que comete um delito. Ele apenas erra um elemento não essencial ou erra no movimento da execução, diferente do erro da aula passada. Esse erro aqui, ele sabe que ele está cometendo um crime. Ele vai errar sobre um elemento não essencial ou no movimento da execução. Vamos ver aqui, calmamente, quais são os tipos. Letra A. Erro sobre objeto ou erro em objeto. O erro recai no objeto a que se destina a conduta do agente. Vamos dar um exemplo bem fácil, que fica bem tranquilo de entender. Vamos supor que o agente queira subtrair sacas de açúcar. Só que na hora que ele vai subtrair essa saca de açúcar, são sacas de farinha. E ele subtrai a saca de farinha. Então, o que acontece aqui? Ele subtraiu uma coisa achando que era outra. Porém, esse erro aqui, ele vai responder da mesma forma, porque ele subtraiu um produto diferente apenas, mas ele sempre quis subtrair. O erro, então, aconteceu sobre o elemento não essencial. Ele subtraiu algo, ele errou o algo que ele estava subtraindo. Mas, mesmo assim, ele subtraiu algo. O erro sobre o objeto é isso. Quando o agente quer, por exemplo, subtrair alguma coisa, ele subtrai outra no lugar. Ele sempre quis subtrair alguma coisa de outra pessoa, porém, ele só errou o que foi subtraído. Esse é um exemplo clássico do erro sobre o objeto. O segundo erro que nós temos aqui na letra B é o erro sobre a pessoa, diferente aqui de cima. Error impersona, que está previsto lá no artigo 20, parágrafo 3º, que a gente já leu. Vamos falar com calma sobre o que é isso daqui. Por erro do agente, atinge-se pessoa diversa da pretendida. Então, aqui no caso, o agente quer atirar em A e acaba acertando B. Olha o que fala o parágrafo 3º aqui. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, ou seja, ele vai responder para o homicídio no exemplo que eu estou dando. Não se consideram, neste caso, as condições das qualidades da vítima, senão, as da pessoa contra quem a gente queria praticar o crime. Olha que interessante este exemplo aqui da letra B. Se ele quer matar A, que é o pai dele, porém, ele acaba matando B, ele confunde, ele acha que é o pai dele, mas acaba acertando B. Então, no caso aqui, se ele queria matar o próprio pai e acabou causando a morte do vizinho, por exemplo, porque confundiu ele com o pai, ele vai responder como se tivesse ocasionado a morte do pai e não do vizinho. Porque aqui é uma substituição das pessoas que se viram envolvidas no fato. O nosso parágrafo 3º aqui do artigo 20 manda, a gente substituir a pessoa. Ele vai responder sempre com relação àquela pessoa. Se há uma agravante aqui porque ele atentou contra a vida do pai, o que vai acontecer aqui neste caso? Ele vai responder também por esta agravante, mesmo não sendo o pai dele, porque o que ele queria era matar o pai. Bom, então, o erro sobre a pessoa é isso. Quando, por erro do agente, atinge pessoa diversa da pretendida. O que você tem que lembrar aqui? Que ele vai responder com todas as características da pessoa que ele queria acertar e não da que ele acertou. Se eu inverter o exemplo, também é possível. Se o A, quem foi acertado aqui, era o pai dele e ele queria acertar B, que era um desafeto dele, e confundiu o pai com B, ele vai responder como se ele quisesse ter acertado o desafeto e não o pai. Este parágrafo 3º aqui é bem tranquilo mesmo. O erro da agente vai vir sobre a pessoa. Lembrando sempre que, neste erro, o agente sabe que ele comete um crime. O erro está só em um elemento não essencial. No exemplo aqui, o erro sobre o objeto. Ele errou sobre o que ele estava furtando, mas ele queria furtar. Ou erra no movimento da execução, como, por exemplo, aqui na letra B. Vamos continuar, então, a análise dos erros. Nós temos o erro na execução. Este erro na execução, nós vamos falar um pouquinho mais adiante quando chegar no artigo 73. Então, eu vou passar bem rápido por ele com vocês. Por erro na execução, o agente atinge pessoa diversa, igual o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Olha só a diferença. Aqui, ele quer atingir A, porém, ele atinge B, achando que B era A. No erro na execução, ele atinge pessoa diversa da que ele queria atingir. Ele erra a mira dele. Ele vai tentar acertar uma pessoa e acaba acertando outra. Por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que ele queria atingir, ele atinge pessoa diversa. Não é que ele confunde essa pessoa, como no exemplo acima, ele erra sobre a pessoa, ele acha com certeza que A era B. Não. Neste exemplo aqui de baixo, no erro na execução, ele quer acertar A, mira no A, porém, ele erra o tiro e acaba acertando B. Se ele também atingir a pessoa que ele queria, vai aplicar o concurso formal de crimes. Nós também vamos falar mais dele lá no artigo 70. Ou seja, eu vou considerar uma das duas penas no concurso formal de crimes e aumentar ela de um sexto. Então, o erro na execução também é bem simples. Também chamado de aberratio ictus. Previsto no artigo 73. Nós vamos falar mais dele lá no 73, mas é bem simples mesmo. No exemplo acima, ele confunde a pessoa. No de baixo, ele erra a mira. É só isso aqui que vocês têm que decorar do erro na execução. Vamos para o próximo erro aqui. Resultado diverso do pretendido. Aberratio criminis. Está lá no artigo 74 do nosso Código Penal. Também vamos falar mais a fundo quando estudarmos o artigo 74. Vamos dar uma passadinha rápida. O erro deverá ser de coisa para a pessoa. O agente, ele responde por culpa. O agente, ele vai responder por culpa se houver previsão legal. Porque eu já expliquei para vocês. Todo crime culposo tem que haver a previsão dele. Tem que estar escrito que há previsão de punição por crime culposo também. Se também ocorrer o resultado pretendido, eu aplico com o curso formal. Vamos ao exemplo que fica bem fácil de entender. Um sujeito atira uma pedra contra uma vitrine querendo destourar a vitrine da loja. Só que essa pedra, em vez de acertar a vitrine, ele acaba acertando a cabeça de uma pessoa. O que vai acontecer? Ele vai responder pela lesão culposa. Porque há previsão de lesão culposa. Então, ele vai responder pela lesão culposa. Porque ele queria acertar a vitrine e acabou acertando a pessoa. O agente, ele responde por culpa se houver previsão. Se também ocorrer o resultado pretendido, aplique o concurso formal. Então, vamos supor que ele acerte a pessoa e o vidro. Cause o dano e a lesão. Vai aplicar o concurso formal de crimes aqui na espécie. Então, o resultado diverso do pretendido é isso. Ele tenta quebrar uma janela, uma vitrine, esse é o exemplo mais clássico dado, e acaba acertando uma pessoa. Ou então, ele quer ter um dano contra um carro, acaba acertando uma pessoa e assim por diante. Esse é o resultado diverso do pretendido. E o último caso de erro que nós temos aqui é o erro sobre o curso causal, ou aberrátil causai. Calma que também não é difícil, é bem tranquilo. Eu já falei para vocês na aula de dolo, do dolo geral. E é exatamente isso. O erro sobre o curso causal é o dolo geral. O erro está na causa do resultado. Olha o exemplo tranquilo aqui, é o exemplo do Nardone. Por que o exemplo do Nardone? Ele, achando que tinha ocasionado a morte da criança, ele simula um acidente. É assim que ele foi julgado, tá? O julgamento dele foi esse. Ele simula um acidente e acaba matando a criança. A criança acaba morrendo pela queda. Porém, ele achou que já tinha matado a criança no momento das lesões lá no apartamento. Esse é um exemplo de dolo geral. Eu não tenho conhecimento a fundo do caso do Nardone, mas vamos tomar para nós aqui que o caso correu exatamente dessa forma. Então, ele teve o quê? O dolo geral. Eles, né? Eles quiseram matar tanto ela na hora lá dentro quanto na hora que arremessou ela do prédio. Ela morreu na hora que caiu do prédio. Então, pessoal, dolo geral. Erro sobre o curso causal. O cara arremessa a pessoa de uma ponte, primeiro estrangula ela, depois arremessa ela de uma ponte, querendo só esconder o corpo. Acontece que a pessoa estava viva ainda e morre por afogamento. O que é isso? Um erro na causa do resultado. Ele achou que tinha matado o primeiro, mas matou no segundo. É o dolo geral. Ele responde pelo crime de homicídio, um crime só, como se tudo tivesse sido feito apenas um crime só. Talvez lá no artigo 59 o juiz possa aumentar um pouco a pena por conta dos atos que ele teve e tudo mais. Porém, ele vai responder por um crime só de homicídio. Esse é o erro sobre o curso causal. Bem tranquilo mesmo. Todos esses tipos de erro aqui são bem tranquilos. A maioria deles nós vamos trabalhar mais para frente. O que eu queria trabalhar com vocês é o erro sobre a pessoa que é bem tranquilo. É aquilo que eu falei. Eu quero acertar A e confundo ele com B. O que vai acontecer? Eu sempre vou responder como se eu estivesse acertando A. É simples, bem tranquilo mesmo de entender. Então, vamos continuar aqui com o finalzinho que falta a gente falar de erro de tipo, que são as discriminantes putativas. Meu Deus, Rodrigo, o que é uma discriminante putativa? Descriminante putativa é também muito tranquilo. Vamos estudar o que é discriminante e depois o que é putativa. Descriminante. O fato não é criminoso. É transformado em um indiferente penal. Nós estamos falando do quê? Das causas de justificação. Quais são as causas de justificação? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular do direito. Essas são as discriminantes. Então, o fato não é criminoso. Ele é transformado em um indiferente penal. Ou seja, pessoal, eu tenho lá uma situação de legítima defesa. Eu ataco alguém porque fui atacado. Isso é uma discriminante. E por que fala que ela é putativa? Coloquei até em duas cores para ficar bem fácil para vocês aqui. Putativa é pelo seguinte, são situações imaginárias que só existem na mente do agente. Então, eu tenho uma discriminante, eu tenho uma legítima defesa que ela é putativa, que ela é uma situação imaginária que só existe na mente do sujeito. Então, eu vou ter uma legítima defesa que só existe na cabeça do agente. Eu vou ter um estado de necessidade que só existe na cabeça do agente. Vamos, então, para alguns exemplos para ficar bem fácil a gente entender o que é isso aqui. O A é ameaçado de morte pelo B. Durante a madrugada, o A encontra-se com o B, que leva a mão à cintura, dando a impressão de que ele sacaria uma arma. O A, então, imagina que vai ser morto pelo B, porque eles já são desafetos ali e ele foi ameaçado. Então, o A saca o revólver que ele tem e atira contra o B, matando o B. Na verdade, o B não estava armado. Ele só tinha levado a mão à cintura com a finalidade de retirar o máximo de cigarros do bolso, que estava ali para ele fumar. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho uma discriminante putativa. O A sempre achou que ia ser morto. E porque ele achou que ia ser morto, quando o B levou a mão ali à cintura, ele imaginou que ele estaria sendo agredido e imaginou que ele pudesse atuar em legítima defesa. Esse é um exemplo bem clássico de discriminante putativa. Vamos a um outro exemplo para entender aqui. Um policial, imaginando prender uma pessoa contra a qual ele foi expedido o mandado de prisão, ele efetua a prisão do irmão gêmeo dela, agindo assim em estrito cumprimento do dever legal putativo. Ele errou. Ele prendeu um achando que estava prendendo outro. Ele achou que estava atuando em estrito cumprimento do dever legal, mas, no fundo, ele não estava. Essa é uma discriminante putativa. Vamos, então, estudar aqui quais são os efeitos dessa discriminante putativa. O que vai ocorrer quando há a discriminante putativa? Então, está. Como qualquer erro ocorrido em putatividade, nós já estudamos isso daqui, ele pode ser excusável ou inexcusável. Lembra desse conceito de excusável ou inexcusável? Vamos aplicar aqui também. Se ele for excusável, ou seja, desculpável, justificável, vamos dar um exemplo para vocês entenderem perfeitamente a situação aqui. Você lembra daquela situação de leite de uma defesa? Vamos deixar ela no extremo. Rafael é ameaçado de morte por um perigoso marginal que comanda todo o tráfico ali no bairro onde ele morre. A fama do traficante é tão grande e ela é que ele nunca deixou de cumprir uma ameaça feita. Ele sempre acaba executando quem ele ameaça. O Rafael, então, ele está muito assustado. Ele não pode contar com o apoio das autoridades 24 horas, obviamente. E ele faz o quê? Ele adquire um revólver. Certo dia, ao voltar para a casa dele, num lugar bem ermo, o Rafael se depara com esse mencionado traficante aí. E o que esse traficante faz? Esse traficante, ele agindo como se ele fosse sacar uma arma, ele leva a mão à cintura e Rafael, naquele exato momento, achando que ia ser morto, tira sua arma e dispara quando esse traficante acabando por matar ele. O que acontece? Quando vai ver, o traficante, ele tinha sido convertido. Ele entrou para uma religião e estava só tirando um livro cristão para presentear, então, o Rafael para que eles fizessem a paz e para se desculpar. Bom, pessoal, do jeito que eu contei a história para vocês, não dá para falar que o Rafael poderia prever que esse cara tinha se convertido e que só estava ali para pegar uma bíblia, um livro cristão. O que vai acontecer? Ele não vai responder por crime nenhum, porque o excusável vai afastar o quê? Vai afastar o dolo e vai afastar também a culpa. Então, ele vai responder como se ele estivesse realmente em legítima defesa. E agora, e se ela for inescusável, indesculpável, injustificável? Como que eu faço, então? Nós já vimos que se ela for inescusável, o agente não vai responder por dolo, ele vai responder por culpa. Vamos prestar bem atenção que aqui tem que existir a discriminante putativa. Ele tem que realmente achar que ele está em legítima defesa. Vamos a um outro exemplo aqui para vocês. Nós temos um restaurante onde Raimundo encontra-se sentado numa cadeira localizada bem em frente ao banheiro masculino. De repente, o Alfredo, que ele é bem conhecido na região como uma pessoa muito violenta, briguenta e tudo mais, ele levanta-se bruscamente de onde ele está e vai em direção ao fundo do restaurante onde estava sentado o Raimundo. O Raimundo, então, imaginando que ele vai ser agredido pelo Alfredo, uma vez que esse foi na sua direção bem furioso mesmo, ele saca do seu revólver e mata. O Alfredo. A pergunta é, havia naquela circunstância em que o agente estava algum motivo para que ele levasse a crer que Raimundo realmente seria agredido por Alfredo? Bom, nós temos que pensar aqui que não, que ele é inescusável. Ele até poderia agir em legítima defesa. Ele errou aqui. Ele estaria em uma legítima defesa, mas inescusável. O que vai acontecer aqui, então? Ele vai ser vencível, inescusável e ele vai responder pelo resultado morte a título de culpa, embora tivesse atuado com dolo. Por isso que eu escrevi aqui que é a culpa imprópria. Ele age com culpa mesmo estando em dolo. É aqui que vai ter a chamada culpa imprópria, que ocorre justamente nas hipóteses em que o agente atua com dolo, mas responde como se tivesse cometido um delito culposo. Então, vai ser aplicado aqui nesse último exemplo que eu dei para vocês a regra da segunda parte do parágrafo primeiro do artigo 20 do Código Penal que a gente leu hoje, que fala o seguinte, não é isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível com o crime culposo. Ele vai responder, então, por homicídio culposo. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui, então, com uma observaçãozinha para vocês. Quando o erro recai sobre a existência ou mesmo sobre os limites de uma causa de justificação, então, eu estou falando aqui o quê? Quando o erro cai sobre a existência da legítima defesa, ele não está imaginando estar em legítima defesa, ele não sabe se aquilo é uma legítima defesa ou não, ou então, nos limites dessa legítima defesa, se ele pode extrapolar ali ou não. Isso será considerado não um erro de tipo, não um erro acidental, mas sim um erro de proibição, que a gente vai estudar lá no artigo 21 na próxima aula. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Um pai imaginando poder agir em defesa da honra da filha que foi estuprada e contra e mata essa pessoa que havia estuprado a filha dele. Nesse exemplo aqui, o pai da vítima estuprada não erra sobre a situação de fato, ele erra, sim, no que diz respeito à própria existência da legítima defesa. Nesse caso específico, ele erra no poder agir legitimamente na defesa da filha, causando a morte do estuprador. Aqui, não se cuida do erro do tipo, mas sim do erro de proibição, que, dependendo da hipótese a ser analisada, pode afastar, se excusável, a potencial consciência da licitude do pai e, por consequente, a culpabilidade dele, isentando de pena. E, se ela for inexcusável, exatamente igual aqui à nossa situação de cima, também pode ter a pena diminuída, aqui no caso, de um sexto a um terço, conforme a parte final aqui do artigo 21, que isso a gente vai ver na próxima aula. Então, um exemplo aqui para vocês é esse, o pai que acaba matando o estuprador da filha. O pai não erra sobre ter havido estupro ou não. Essa situação aconteceu. O que a imaginação dele é a legítima defesa em si. Isso não é causa de legítima defesa. Ele não pode atuar nessa situação acobertada pela legítima defesa. Então, ele vai cometer um erro de proibição e não uma discriminante putativa. Por quê? Porque, quando o erro recai sobre a existência ou o limite da causa de justificação, ele é erro de proibição e não erro de tipo. Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. O que é um erro de tipo? Quando eu acho que vou ser agredido e atuo achando que estou acobertado por uma legítima defesa ou, então, atuo achando que estou cumprindo um estrito dever legal meu. E eu não estou, na verdade, fazendo isso. Isso era só uma situação imaginária. Diferentemente do caso onde eu imagino que estou atuando em estrito cumprimento dever legal, mas, na verdade, não estou atuando em estrito cumprimento dever legal. Isso é um erro de proibição. Bom, ficando claro isso, nós vamos continuar e vamos para a última coisinha da nossa aula aqui, que é a natureza jurídica do erro nas causas de justificação. É isso aqui que a gente tem que falar para vocês de acordo com a nossa observação para terminar. Qual é a natureza jurídica no erro nas causas de justificação, ou seja, nas discriminantes putativas? Duas teorias. Teoria extremada e teoria limitada. Já vou adiantar para vocês que o Código Penal adotou a teoria limitada. Por quê? Porque a teoria extremada, o que ela diz? Que todo erro na causa de justificação, ou seja, todo erro nas discriminantes putativas, ela é um erro de proibição. Então, tudo entraria no artigo 21. Mas nosso Código Penal adotou a teoria limitada, que ela vai dividir em duas partes. A primeira, o erro sobre a situação fática, ela é um erro de tipo permissivo, ou seja, ela é a discriminante putativa que eu acabei de falar com vocês aqui. Erro sobre a situação fática, ou seja, sobre estar ele em legítima defesa ou não. O erro acontece aqui sobre a situação fática. Ele imagina uma situação de estar sendo agredido. E se essa situação ocorrer, ele realmente estaria em legítima defesa. É sobre a situação fática. Tudo aquilo que a gente falou. E a segunda hipótese é essa da observação, que é qual? O erro sobre o limite ou a existência aqui da causa de justificação. Que é o quê? Que é um erro de proibição que a gente vai estudar na próxima aula. O que ele erra aqui é imaginar que existe uma legítima defesa em si. Se for verdade o que ele está imaginando, não existe a legítima defesa do mesmo modo, que é o caso do estupro. A situação fática ocorre, ocorreu o estupro. Só que o pai não pode agir depois de o superador ter suprado a filha dele em legítima defesa. Isso não é a legítima defesa de terceiro. A não ser que ele pegasse o superador no momento do ato, o que já é uma outra história. Aí seria até uma legítima defesa de terceiro real. Mas aqui, no caso, nós estamos estudando só a discriminante putativa. quando ela é imaginária. Isso aqui tem que ficar bem claro. A situação fática que existe, se ela fosse concreta, seria uma legítima defesa. O sujeito imagina que seria agredido. E no segundo exemplo, que está na nossa observação, não é que ele imagina uma situação. A situação ocorre. O erro dele está sobre a própria existência da legítima defesa. Bom, pessoal, dito isso para vocês, nós vamos ficar aqui para a próxima aula, no artigo 21, estudar exatamente o erro de proibição. Bom, como nós terminamos aqui e fechamos o erro de tipo, eu vou trazer duas questõezinhas para vocês. Decidi trazer duas porque eu achei duas questões bem interessantes aqui. Vou trazer na próxima aulinha de questão e eu respondo ela. Vamos só ler elas como a gente sempre faz para vocês terem a noção aqui do que é que está sendo perguntado. Quanto ao erro em matéria penal, todas as alternativas estão corretas, exceto, ou seja, tem que tomar cuidado que vão ter várias certas e uma errada. A finalidade princípua do erro de tipo essencial é de afastar o dolo da conduta do agente. Para a teoria extremada ou estrita da culpabilidade, o erro que recai sobre uma situação de fato é erro de tipo, enquanto o erro que recai sobre os limites de uma causa de justificação é erro de proibição. O erro de tipo acidental incide sobre dados irrelevantes da figura típica e não impede a apreciação do caráter criminoso do fato. Ou letra D, o erro mandamental é aquele que recai sobre o mandamento contido nos crimes omissivos próprios ou impróprios. Vamos para a segunda questão aqui então. Ela é de procurador do estado do Paraná do ano também de 2007. Durante discussão acontecida na Assembleia Legislativa, o deputado estadual A dispara um tiro contra o deputado B com intenção de matá-lo, porém, causa-lhe apenas lesão corporal. Ocorre que o mesmo projétil que atravessou o ombro de B atingiu o tórax do presidente da Assembleia C, causando-lhe a morte. Resultado não querido por A. É correto afirmar. Houve aberratio ictus aplicando-se a regra do concurso formal perfeito. Houve aberratio criminis aplicando-se a regra do concurso formal imperfeito. Houve erro na execução aplicando-se a regra do concurso formal imperfeito. Houve erro em persona aplicando-se a regra do concurso formal perfeito. Houve aberratio criminis por acidente aplicando-se a regra do concurso formal perfeito. Essas duas questõezinhas eu vou responder para vocês na próxima aula. Então, vai estudando elas, dá uma olhadinha nas aulas, nas duas aulas de Routi, porque eu tenho certeza que você vai conseguir responder essas duas questões de maneira bem fácil. Eu vou deixar aqui para vocês no final três videozinhos aqui, o capacete de PM, que é um mnemônico bem divertido, que vocês podem ver em um minuto e aprender aqui. Pode estudar também o informativo comentado da STJ que eu fiz aqui. Tem uma aulinha bem legal também que explica o que é um informativo, que se vocês quiserem pode acessar aqui também. Ou um videozinho sobre como reclamar da sua operadora. Se você está com algum problema no seu celular, é um videozinho de utilidade pública. Você pode ver como reclamar da sua operadora e resolver isso até cinco dias úteis através da Anatel. Tem os nossos links aqui para a aula anterior, próxima aula. Quando estiver habilitada a nossa questão comentada, já vou deixá-la aqui habilitada aqui para vocês só clicarem. vocês podem inscrever-se aqui no site se quiser ou então clicar aqui para outras aulas. Vamos lembrar também de curtir lá o Penal é Legal de se inscrever no canal do Professor Marlon que tem muita coisa bacana, várias paródias jurídicas. Curtir e compartilhar esse vídeo. E para quem quiser se inscrever lá no nosso Twitter do Desenhando Direito é o arroba Desenha Direito e agora o Instagram também que é o arroba Desenhando Direito. Muito obrigado pessoal e até a nossa próxima aula.